Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a criar questão do tipo verdadeiro ou falso para a atividade questionário. Então vamos criar essa questão no banco de questões, posso criar diretamente numa categoria ou então criar uma nova questão e depois mover para a categoria desejada. Então vamos criar aqui uma nova questão diretamente aqui na categoria padrão, verdadeiro ou falso. Adicionar, e aí eu vou colocar um nome para essa questão, vou colocar aqui questão 1, vou colocar o texto dessa questão que eu posso previamente já ter copiado e colar aqui. E aí observe que eu posso colocar um feedback geral e a resposta correta eu tenho que indicar aqui, se ela é verdadeira ou falsa. Então aqui no meu caso o Moodle é um software livre, ela é verdadeira. E aí eu posso escrever um feedback aqui para a opção verdadeiro e posso escolher um feedback para a opção falso, é opcional. Por fim, então eu vou salvar as mudanças. E pronto, a minha questão já está criada e disponível aqui no banco de questões para que eu possa mover para qualquer categoria desejada e utilizar em uma atividade questionária. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!